Olá, está no ar o Transição, Trabalho e Tecnologia. Nós estamos entrando na era 5G que promete nos proporcionar novas experiências de interatividade, navegação extremamente mais rápida e mais eficiente. E vem outras perguntas. Quem vai ter acesso a essa rede? A que custo? Hoje a nossa conversa mostra a relação entre o avanço tecnológico e a exclusão digital. E você pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais, curtindo, compartilhando, interagindo com a gente, arroba rede TVT. Olá, seja bem-vindo ao Transição. Por causa das inovações tecnológicas, está cada vez mais fácil ficar conectado ao mundo virtual. Temos inúmeros modelos de computadores, smartphones, tablets, as smart TVs e até mesmo relógios e geladeiras. Isso mesmo, tudo isso com acesso à internet. Mas, para quem estão disponíveis esses equipamentos? Pois é, ao mesmo tempo em que as possibilidades de acesso se multiplicam e que mais e mais serviços estão migrando para o mundo digital, a realidade brasileira mostra que há ainda uma parcela significativa da população que está fora desse mundo, completamente à parte dessa tecnologia. Para falar sobre exclusão digital, convidamos hoje Rodolfo Avelino, que é professor do INSPER e especialista em cibersegurança. Seja bem-vindo, Rodolfo. No Brasil, a exclusão digital, a dificuldade de acesso a esse mundo, é um reflexo das nossas profundas desigualdades sociais. Para começar, vamos conhecer alguns dados. Vamos ver. Um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a multinacional PwC, a pedido do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, aponta que menos de um terço da população brasileira tem acesso pleno à internet. Quase 34 milhões de brasileiros nunca acessam a internet e quase 87 milhões não conseguem se conectar todos os dias. A privação do consumo acontece principalmente entre usuários negros, jovens, menos escolarizados e que usam planos pré-pagos. Outros dados que também refletem a desigualdade são em relação aos dispositivos utilizados para o acesso à rede. 99% dos brasileiros se conectam pelo celular e 58% usam o celular como o único meio de acesso à internet. Já o uso de computadores não é nada democrático. Os domicílios com computador são 95% na classe A e 85% na classe B. Já nas classes D e E, apenas 14% possuem computador em casa. Rodolfo, a gente vê esse cenário, esse quadro de exclusão digital mesmo. Acho que a ideia que se tem um pouco hoje, o imaginário do brasileiro é de que todo mundo está incluído, de que a gente está no século XXI, ano de 2022, todo mundo tem acesso à internet, mas a história não é bem assim. Quais são os prejuízos que esses números, a situação que esses números nos mostram, trazem em termos de exclusão digital? O que isso significa para o Brasil, Rodolfo? Olá, André. Os números, eles ainda trazem o reflexo da pandemia, que de fato a gente tem um crescimento ali por conta dos trabalhos remotos, mas é uma média que já vem perdurando há alguns anos. Então, os números, eles apresentam que dentro dos centros urbanos existe ali um acesso mais favorável às tecnologias, diante da infraestrutura que é colocada pelas grandes empresas. Entretanto, nas periferias a gente vem sofrendo há muito tempo, diria que desde o início da internet como um produto comercial, porque essa população não reflete o modelo de negócios que as empresas de telecomunicações estão buscando. Então, se a gente considerar ali também a qualidade do acesso, a gente tem um grande problema. A reportagem também, ela traz que majoritariamente o acesso é dado por dispositivos móveis. E a gente sabe que o acesso por dispositivos móveis, a experiência não é a mesma quando se relaciona com um computador de mesa. Então, desde o acesso ao entretenimento, desde o acesso a oportunidades de trabalho, elas não são as mesmas experiências com esses dispositivos diferentes. Bom, a gente viu os dados, então, e você nos traz, enfim, mais alguns aspectos disso. O primeiro deles é que você falou que essa população, as populações que estão mais longe dos grandes centros ou mesmo nas grandes metrópoles, digamos mais, nas periferias, elas são populações que não interessam para o mercado das operadoras. Isso é um motivo para a exclusão digital, então? Sem dúvida alguma, é o principal fator. A gente fala só, desculpa interromper, mas a gente está falando sobre mais ou menos essas pessoas não significarem lucro para essas operadoras, é isso? Sim, a grosso modo sim. Essa população, ela é totalmente dependente de políticas públicas do Estado. Então, o que a gente percebeu que houve uma degradação muito grande das políticas que já existiam e que foram referências mundiais, se a gente considerar aqui no centro de São Paulo, São Paulo, na sua capital, a gente, no início de 2000, a gente tinha projetos que eram reconhecidos mundialmente, onde existiam espaços que eram conhecidos como os telecentros, que foram colocados nessas regiões de baixo índice de desenvolvimento humano, e isso surtiu efeito na ocasião, tanto para a questão de educação, quanto para as questões também de acesso ao trabalho, porque hoje toda essa forma de captação de postos ou de pessoas para trabalho, hoje ela está se dando pelo formato que os recursos humanos e os departamentos pessoais construíram, por meios digitais. Então, se a gente considerar que essas populações estão excluídas digitalmente, elas também estariam excluídas dentro do mundo do trabalho. Uma coisa leva a outra. Então, se elas não têm o acesso à internet, se elas estão, como a gente está dizendo, excluídas digitalmente, principalmente as pessoas da periferia ou dos grandes centros, elas não vão ter justamente o acesso... Às vezes, as pessoas podem pensar, acesso à internet é para ver rede social ou ler notícias ou alguma coisa assim, mas não é só isso, a coisa é muito mais profunda, que envolve a educação, a formação, envolve até conseguir trabalho e trabalhar, não é? Sim. A captação de trabalho está se dando por isso, até mesmo a forma como essas empresas de recolocação, como se diz, de trabalho, elas se prepararam. Então, elas construíram todos os seus processos em torno das mídias digitais, dentro do que as plataformas digitais permitem hoje. A forma como as plataformas observam as pessoas e, a partir dessa observação, elas conseguem ali identificar habilidades e competências. E isso, os recursos humanos, naturalmente, se apropriaram disso. Então, hoje é muito fácil um posto de trabalho ser lapidado por algoritmos e isso ser disponibilizado para os recursos humanos. Então, uma pessoa que não alimenta essas bases de plataformas, como redes sociais, ela não vai ser vista por esses algoritmos e elas não vão ser ali observadas pelos departamentos pessoais. Só rapidamente, então, para a gente poder entender isso que a gente chama de algoritmo, que é essa observação que as plataformas, as redes sociais fazem, elas contribuem para a exclusão digital, então, Rodolfo? Contribuem para a exclusão digital. Então, a gente está considerando aqui que... Inclusive, eu gostaria só de abrir um parênteses, que a maior parte das metodologias que analisam as pessoas que estão acessando a internet, elas consideram uma pessoa inclusa digitalmente, uma pessoa que acessou a internet em até três meses. Então, se você considerar a qualidade do acesso, a gente vai observar que aqueles números, eles não refletem ali que 60, 70% das pessoas estão inclusas digitalmente. Na verdade, é um acesso em três meses, ela é considerada inclusa digitalmente. Então, essas pessoas que não têm acesso por vias de planos de dados, isso eu estou considerando fora dos centros urbanos e na periferia. Então, uma pessoa que não tem condições de pagar um plano de 30, 40 reais de acesso à internet e que não tem espaços públicos que permitam a ela ter acesso à internet, então, essa pessoa está ali fadada a cada vez mais estar afastada da sociedade produtiva. Cada vez mais excluída, né? E olha, a pandemia escancarou as desigualdades da inclusão digital, seja por não ter equipamento, acesso à internet. Essa diferença, a gente pergunta, tem cor, tem região? Bom, nesse sentido, a gente vai ver o que acontece na maior cidade do Brasil. Vamos ver. O Brasil é o nono país com maior desigualdade. Apenas 1% da população detém um terço da renda total do país. O mapa da desigualdade 2021, elaborado pela rede Nossa São Paulo, demonstra bem esse desequilíbrio. Ele revela que, enquanto na região central da capital paulista há 10 bairros, 100 favelas, no Jardim São Luís, na periferia da Zona Sul, 68,8% dos habitantes moram em favelas. São pessoas que têm dificuldades para ter acesso a serviços públicos, escolas, hospitais de qualidade. O mapa da desigualdade 2021 revela também que a pandemia da Covid-19 acentuou as desigualdades estruturantes, afetou os custos sociais, econômicos e ambientais. E essa desigualdade está também no acesso à internet. Somente 25% das pessoas em São Paulo têm acesso à internet banda larga. Esse dado é do começo da pandemia, que foi exatamente quando as pessoas necessitaram mais do acesso à internet. E aí a gente foi tentar entender se esse era um dado médio da cidade e como estavam aquelas regiões mais periféricas, se elas também tinham esse mesmo acesso à internet. E o resultado foi pior ainda. Você trabalha aqui no bairro do Itaim? Sim, trabalho sim. Onde você trabalha tem acesso à internet? Tem, tem sim. E você usa o seu celular na rua aqui, por aqui? Sim, uso. E o acesso à internet por aqui também, pelo celular, é fácil? É, é super fácil. Como é que é 4G aqui no bairro? Olha, no que está na minha demanda, atende bem até. Muito acesso fácil. A todo momento, conectada. Você acessa a internet pelo celular aqui no bairro Itaim e Bibi? Sim. E como que funciona? Na maioria das vezes, na grande maioria, funciona muito bem. E no seu trabalho, tem internet banda larga? Tem, tem internet. Internet aqui não é problema para você? Não, jamais. Aqui tem para dar e para vender. Nesse contexto da pandemia, isso ficou muito evidente, assim, né? A gente viu quem é que consegue fazer o trabalho desde a sua casa, a gente viu quem é, quem foram aqueles alunos que conseguiram manter uma rotina de estudos com qualidade, né? E a gente sabe que não são os moradores das periferias, né? A gente sabe que o aluno da escola pública teve muito mais dificuldade para se manter regular ali com os estudos do que o aluno da escola de classe média e classe alta. Você estava estudando na época da pandemia? Sim, estava estudando pela internet, online, né? E é muito difícil agora ficar sem internet hoje em dia. No começo era até um pouco difícil, porque eu tive que mudar meu plano de internet para atender minha demanda nova, mas depois deu tudo certo. Foi difícil acessar a internet em casa, viu? Foi, por quê? Foi. Lá, completamente sem sinal. Completamente. Onde que você mora? Eu moro no Campo Limpo. Esse bairro aqui é o Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, um bairro de classe média alta. Quase todo mundo que mora ou trabalha por aqui tem acesso à internet, banda larga, com computador e todo o conforto. Porém, embora seja um bairro rico, é o bairro que mais tem antenas de internet móvel. São mais de 48 antenas por quilômetro quadrado. Enquanto isso, aqui no Grajaú, na zona sul de São Paulo, uma das regiões com maior densidade demográfica da cidade, existe menos de uma antena por quilômetro quadrado. Você acessa fácil a internet pelo celular aqui no Grajaú? É, o sinal é meio ruim às vezes. Tem vezes que é muito difícil, que a internet trava, mas tem vezes que é muito bom. Mas dependendo do lugar que você está no bairro? Dependendo do lugar. Aqui é muito difícil, se chover você não tem internet. Como que você fez para estudar durante a pandemia? Foi difícil. Como? Por quê? Por causa da internet, que estava muito fraca. E você fez pelo celular ou pelo computador? Eu fiz pelo tablet, que nós ganhamos da escola da prefeitura. Sim. Mas eu não estava conseguindo, eu estava fazendo o celular da minha mãe, mas era muito difícil entrar na internet. Não dá para você ficar quatro horas por dia, cinco horas, olhando para uma telinha de celular. Então, acho que até por isso a gente tem visto algumas políticas de distribuição de tablets, por exemplo. Demorou bastante para a prefeitura de São Paulo conseguir fazer isso. quando enviaram, teve alguns problemas em relação ao chip, ao acesso à internet, bloqueio do tablet, mas é uma política que a gente viu que foi muito utilizada nesse período da pandemia. Você descobre o mundo pela internet completamente, agora é hoje em dia. Então, eu acho que a internet é muito importante, realmente, para a gente trabalhar, para a gente estudar. São Paulo aprovou, no ano passado, a questão da lei das antenas. Então, a gente chegou a participar de audiências públicas da Câmara Municipal, enviamos alguns documentos, alguns ofícios também para a prefeitura nesse sentido, para a prefeitura e para a Câmara, mostrando que essa desigualdade de acesso, no contexto da pandemia, ela era excludente de diversos direitos, dos direitos à educação, ao trabalho, ao emprego. Então, nesse processo de discussão da lei das antenas, o que se regulamentou é que as novas antenas 5G, que estão para ser instaladas na cidade de São Paulo, para trazer essa nova tecnologia de comunicação, elas vão ser, inicialmente, né, vão priorizar as áreas periféricas da cidade, em detrimento da cobertura total nas áreas centrais. Você conseguiu terminar o seu ano, passar de ano? Consegui, ainda bem. Mas não foi fácil, não? Não, não foi fácil. A gente percebe, por essa reportagem aí, feita pelo Bruno Mascarenhas, que foi atrás para saber aonde é que tem sinal, aonde não tem, que as periferias, a gente está falando da cidade de São Paulo aqui, né, mas isso se reflete nas grandes metrópoles do Brasil, as áreas centrais dessas cidades, elas têm um acesso muito mais fácil. Nas periferias, não, que é justamente onde as pessoas vão precisar da internet para poder estudar e tudo. E aí a gente vê essa reportagem, Rodolfo, a gente fica pensando, o que pode acontecer com a nossa sociedade, num futuro próximo até, por causa dessa exclusão? Isso pode causar algum atraso na economia ou no desenvolvimento do país em função dessa exclusão que acontece, desse problema que acontece nas grandes cidades? Sem dúvida. Considerando a questão da desigualdade, que já é um problema já milenar, né, a gente tem a tecnologia ampliando esse distanciamento, né, e criando uma desigualdade maior, considerando a forma invasiva que as tecnologias de informação, elas entraram na nossa vida, tanto no contexto social, quanto no contexto profissional, né. Então, sem dúvida alguma, ela vem mostrar que os setores ricos se tornarão cada vez mais ricos. E as áreas mais desiguais seguirão pelo caminho do mais desigual. Então, o desigual é mais populoso do que a questão de quem detém as riquezas, né. E isso não se dá só no contexto interno. Se a gente olhar para fora, né, quais as tecnologias que a gente utiliza, as plataformas, os softwares, isso também impacta diretamente nos postos de trabalho e a qualidade do trabalho aqui dentro do Brasil. Essa reportagem também, ela demonstrou e reflete o que a gente discutiu a partir dos primeiros dados do programa, que era justamente o investimento que as empresas, elas fazem nas regiões remotas, né, então, ela evidencia tudo o que os números apresentaram no início. E é uma utopia a gente pensar que a internet, ela é livre, né, a internet, ela é uma infraestrutura privada, né, então a gente depende muito de investimento privado. E a gente está percebendo que esse investimento, ele, de fato, não é efetivo. Está sendo direcionado, né, esse investimento está sendo direcionado. E aí eu pergunto, como é que, o que se pode fazer para que isso seja democratizado, para que todo mundo tenha um acesso equilibrado, igual à internet, para que a gente não veja essas grandes diferenças, disparidades de pessoas que não conseguem estudar, até mesmo como o Igor falou na reportagem, de poder, de ter que estudar com uma telinha de celular, que é difícil, né, as pessoas, a gente viu nos dados, não tem, muitas não tem acesso, não tem o equipamento, o desktop, o computador de mesa, não é? Como é que a gente faz para democratizar isso? Depende de quem. O Estado pode intervir nisso? O papel principal é do Estado. E o Estado, ele teve um esforço até 2014, né, no Brasil existiu o Plano Nacional de Banda Larga, né, que foi um programa do governo federal, onde uma das ações, além da questão da distribuição ou da redução dos impostos, para que os dispositivos ficassem mais baratos, a gente também teve a ativação da Telebrás, né, como sendo ali um papel do Estado para fazer com que o que a gente chama de estrutura da internet, ou backbone, ele pudesse chegar nessas regiões onde comercialmente não é viável para essas grandes empresas, mas a gente viu que depois de 2016, esse programa, ele entrou num retrocesso muito grande. Mais um foi desmontado, né? Mais um desmontado. Muito bem. A gente está falando aqui sobre grandes cidades, mas vale lembrar que esse problema é um problema que se estende também às mais longínquas regiões do país, mas a gente vai falar ainda sobre isso no programa. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, enquanto isso, você que tem acesso à internet, vá até as nossas redes sociais, deixa lá seu comentário, a sua curtida. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique aí. Até já. Já estamos de volta. Exclusão digital. Essa é a nossa conversa de hoje. Está aqui com a gente o Rodolfo Avelino, que é professor do INSPER e especialista em cibersegurança. A educação pública vem sofrendo desmontes sucessivos. Mesmo antes da pandemia, teve teto de gastos que agrava a falta de investimentos, baixa remuneração e formação dos professores, problemas de infraestrutura, reforma do ensino médio, redução drástica nas verbas do CAPES e nas áreas essenciais de ciência e tecnologia, enfim. Como se não bastasse, a pandemia piorou tudo. Em toda a rede, mas principalmente na rede pública, deixando a deriva docentes e estudantes por quase dois anos. Qual o tamanho do prejuízo educacional nessa geração? Nós vamos ouvir o que traz para o debate o Heleno Araújo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNP. Nós tínhamos, antes da pandemia, 80 milhões de brasileiros e brasileiras com 18 anos de idade ou mais que não conseguiram concluir a educação básica. Com a evasão do ano passado, com a evasão da pandemia, esse número vai aumentar. Porque nós não vamos conseguir trazer de volta boa parte das matrículas que perdemos em 2021 se a gente voltar às atividades apenas dando continuidade onde nós paramos. Ou seja, o que estava lá atrás não estava bom, precisava melhorar. A pandemia chamou atenção para isso. Então, o retorno, ele precisa ser diferente. A pandemia trouxe à tona o enorme déficit tecnológico na educação pública do Brasil. O isolamento social necessário para salvar vidas tornou o ato de ensinar e aprender à distância dificílimo, por falta de preparo de alunos e professores. E também falta de acesso a tecnologias e a internet. Nós tivemos, no ano passado, 2021, o registro de mais de um milhão de matrículas a menos na educação básica pública. Éramos 38 milhões de matrículas e houve uma redução de mais de um milhão de matrículas a menos em 2021. E tivemos também as consequências sérias aos profissionais de educação, aos professores e às professores. E pelo seu esforço, pela forma de buscar uma formação que não tinha, trabalhar, fazer da sua sala, da sua casa, a sala de aula, sentar em cadeiras desconfortáveis, terminou provocando outros tipos de doenças profissionais a esses trabalhadores em educação. O problema da educação durante a pandemia não ficou restrito à falta de computadores e difícil acesso à internet. Milhões de alunos e professores não sabiam como lidar com a tecnologia. 83% dos professores afirmaram em pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, que não estavam preparados para realizar essas atividades. E isso entrou para o segundo ano consecutivo, foi em 2021, sem ter um apoio adequado por parte do Estado para garantir tanto essa formação, como também equipamentos e a conexão para facilitar esse trabalho. O lamentável é que mais de 85% dos alunos do ensino fundamental e médio no Brasil estudam em escolas públicas. E são elas as que mais são afetadas por falta de políticas públicas. A exclusão digital está comprometendo o futuro de grande parte de uma geração. Como esse direito à educação para todas as pessoas será concretizado nesse mundo tecnológico, nesse mundo virtual, nesse mundo que precisa aprimorar os conhecimentos com uma categoria profissional, com a faixa etária elevada e que não tiveram a sua formação inicial com essa perspectiva. E nem tampouco existe uma política permanente de formação continuada que possa fazer essa transição nesse novo mundo tecnológico. Nenhum país prospera sem uma educação de qualidade. O que é preciso fazer para que se resolva esse eterno déficit educacional no Brasil? Como preparar os estudantes para que possam fazer parte do mercado de trabalho cada vez mais tecnológico? Então isso vai exigir equipamentos, processos de ensino e aprendizagem diferentes daqueles locais que é fácil ter acesso à internet, que é fácil ter tecnologia e avançar nesse processo sem provocar tantas desigualdades regionais como ainda existem em nosso país. Então eu coloco sempre que é necessário motivar e incentivar a participação social, a construção coletiva das políticas educacionais, ter a escuta, transformar isso em políticas públicas e executar essas políticas. O que no país foi interrompido com o golpe de 2016 e com a emenda constitucional 95, que impede novos investimentos em educação e contraria o Plano Nacional de Educação, que apontava aumentar os investimentos em educação até 2024, e a emenda 95 fez o inverso. Qual seria a base curricular adequada para as profissões do futuro? O processo de inclusão, o processo de que riqueza, de que produção a população vai estar inserida para que o Brasil possa trazer um desenvolvimento que traga dignidade para as pessoas que vivem nesse país. Eu acho que esse é um elemento que antecede a gente trabalhar o processo ou o projeto de educação. Vamos falar agora dos professores e das professoras. Muitas vezes, lhes faltam condições para se prepararem adequadamente, arcarem com os custos da digitalização. Como o poder público pode ajudar nessa missão? Não se debate projeto de nação nem projeto de educação com negacionistas. Não se debate projeto com quem nega a ciência, nega a escola, quem ataca professores e professoras uma profissão tão importante para ajudar nessa construção de nação que nós queremos. Então, é preciso mudar o rumo político do país e, ao mudar o rumo político, recompor, reconstruir o processo de debates coletivos e encontrar o rumo que nós queremos enquanto nação. A partir daí, desenvolver um projeto de educação que atenda, de fato, a demanda do povo brasileiro, a demanda social para que a gente possa ter dignidade nas nossas vidas. Diante das dificuldades de acesso a equipamentos e à internet, como o poder público pode garantir o ensino acadêmico e formação profissionalizante através de plataformas digitais? A gente coloca a necessidade de repensar a formação inicial dessa profissão e que seja trabalhada por dentro das universidades públicas, para que a universidade pública, com seu potencial, com suas condições de pesquisa, de extensão, possa, de fato, contribuir com a formação desse profissional de forma integral, na perspectiva humana, na perspectiva do seu desenvolvimento profissional, mas também nesse avanço da tecnologia. A gente ouviu o Heleno Araújo aí falando sobre, ele citou em vários pontos aí a dificuldade do professor em poder dar aula, em ter o acesso não só ao equipamento, acho que o equipamento provavelmente é até o de menos, ele ter acesso à rede, à internet em si, ao equipamento, mas a plataforma, que é um mundo novo, principalmente veio nessa pandemia, o professor tem que lidar lá com um programa de celular, um aplicativo, enfim, que ele nunca mexeu na vida e a partir daquilo ele tem que coordenar uma sala de aula virtual. É uma situação muito difícil, principalmente para quem tem de meia idade para cima, que como o Heleno diz, não é uma pessoa que teve sua formação já com a inclusão dessa informação digital, digamos, não aprendeu desde cedo, se torna uma coisa mais difícil. A tua experiência como professor, você é professor do INSP, do INSP, da UFABC também, a tua experiência como professor nessa pandemia, como é que foi? Conta para a gente, você teve dificuldade? Bom, eu não tive tanta dificuldade porque eu já estou imerso na tecnologia e a utilização dessas plataformas, a gente já utilizava há algum tempo dentro também do movimento social que a gente acaba promovendo em alguns momentos. Aliás, desculpa, a pergunta não era nem essa se você teve dificuldade, mas se você viu alguma dificuldade no seu ambiente, é óbvio que você não, né? Sim, sim. A dificuldade foi tanto para ensinar quanto para aprender também, né? E é um fato até interessante, André, que assim, eu trabalho com inclusão digital há 20 anos, né? E há 10 anos atrás, mais ou menos em 2012, 2013, os projetos de inclusão digital, eles perderam o investimento estatal e as pessoas também acreditavam que estavam inclusas digitalmente pelo uso e a experiência de utilizar as plataformas de redes sociais. Quer dizer, a pessoa acha que estou no Facebook, estou no WhatsApp, estou incluído digitalmente. Não preciso aprender mais nada, já sei tudo, né? E aí, o que aconteceu? Até mesmo dentro do coletivo digital, que é uma ONG onde eu atuo, a gente teve que mudar a abordagem para trazer as pessoas para essa capacitação. E aí, a gente pegou a cultura digital, né? Então, a gente começou a ensinar as pessoas a produzirem vídeos, áudios, podcasts, entre outras coisas. Isso ficou nítido agora na pandemia, porque no momento que o professor, ele precisava de estratégias de aprendizado e ele só tinha as ferramentas digitais para que ele conseguisse alcançar os seus objetivos pedagógicos, ele não conseguiu. Primeiro, porque ele não tinha ali recursos. E aí, eu estou falando de recursos tecnológicos. Muitos tentaram, muitos tentaram a educação pelas redes sociais. Não funciona, não funcionou. Educação, só fazendo uma parte para a gente poder explicar como é que funciona. Era passar textos pelo WhatsApp, por exemplo, e pedir a interação dos alunos a partir do que era disponibilizado por WhatsApp ou qualquer outra ferramenta de redes sociais. Não funcionou. Do lado do professor, porque ele tentava ainda trazer a metodologia dele presencial para a rede digital. Não funciona. E do lado do aluno, é o que a gente está vendo nas reportagens. O acesso é ruim. A dificuldade do acesso. O dispositivo é horrível para você ter uma aula pelo celular ou assistir um vídeo, fazer uma leitura por uma tela pequena. Então, não deu certo. Então, esse momento agora, depois de dois anos intensos de trabalhos ali remotos, a gente está começando a tentar ali identificar qual que é o prejuízo de fato. A gente estima, mas agora com o retorno gradual das aulas presenciais, a gente está... Isso quer dizer que para a educação ainda, para a formação no geral, a gente não consegue ainda estimar qual vai ser o impacto disso. Não, não conseguimos estimar qual que foi o impacto e o quanto a gente tem que retomar ou retornar, porque como a reportagem traz, a gente não pode considerar que a partir de 2022 o barco vai continuar a andar. Não, a gente tem que considerar os dois anos que se passaram, o que ficou para trás e o que a gente tem que fazer de resgate. Agora, a gente vê, fazendo um recorte ainda sobre a periferia, falando também sobre questão racial. A pandemia, quando a gente está falando sobre desigualdade em termos de inclusão digital, a pandemia acentuou mais a desigualdade? Já que a gente sabe que as populações, além das periferias, a população negra é a menos incluída no Brasil, a pandemia ainda aumentou isso ou não? Sim, aumentou o reflexo ainda, a gente vai sentir pelos próximos anos, sobretudo pela evasão escolar. A gente teve vários casos na educação básica e também na graduação, também foi acentuado, sobretudo nas universidades particulares, que é a realidade para várias pessoas da periferia que buscam ali uma formação superior. O que resta para muitos que são estudantes trabalhadores é uma formação ali privada. Então, a gente teve esse reflexo dessas pessoas terem que se evadir do estudo por conta de falta de recursos, de trabalho. A gente fala sobre pandemia, mas na verdade, é importante saber se de fato a pandemia acentuou ou aumentou essa desigualdade, porque quanto maior a desigualdade, mais difícil fica correr atrás do prejuízo. Então, o que essa exclusão vai causar daqui para frente? Volto na pergunta. Daqui para frente, para essas crianças e adolescentes, em especial da população negra? No contexto de trabalho, vão ser profissões precarizadas, o que vem sendo repletido pelo que a gente chama de a plataformização do trabalho, que é as pessoas, por recursos ali, às vezes tecnológicos básicos, como o celular, se submeter a trabalhos ali de horas, seja por trabalho de aplicativos em carros ou bicicletas. Então, o que vai ser refletido e a única opção, eu acredito, para muitos vão ser esses trabalhos... Por plataformas, que dependem de alguma plataforma para poderem ser realizados. Perfeito. Uma última pergunta para esse bloco, rapidinho, que eu queria fazer, é a seguinte, a gente tem essa realidade, a gente sabe que é responsabilidade do Estado, mas que tipo de ação na prática poderia ser tomada, assim, tipo, olha, isso é uma solução, o Brasil poderia seguir por esse caminho que daria certo? Você pode dar um exemplo para a gente, não tem em mente? Na questão da educação, você diz? De acabar com a desigualdade ou de diminuir a desigualdade e incluir mais pessoas digitalmente? É, eu vejo que tem que ter um investimento, um maior investimento ou um investimento justo que nos foi tirado da educação recentemente, né? Então, a retomada nos investimentos e nas políticas públicas para a educação, né? O que foi feito de investimento anos atrás, sobretudo na educação superior pública e também nos ensinos de ensino médio públicos, técnicos, eles devem ser retomados, né? Os planos para que você consiga criar competências e habilidades para essa população, que hoje elas estão afastadas de todas as oportunidades básicas, né? Se a gente considerar os postos de trabalho aqui no Brasil e o que eles estão exigindo de competências e habilidades é fora do normal, né? Então, uma pessoa para ganhar um salário mínimo, ela tem que comprovar habilidades e competências que não justificam pelo valor do salário, né? Então, temos que retomar essa capacidade de capacitação das pessoas, oferecer oportunidades de ensino e aí as coisas tendem a diminuir essa desigualdade. A exigência profissional para salários pequenos, a gente falou no programa anterior aqui no Transição, a gente falou sobre isso, né? Sobre a extensa lista. Mas olha, você quer saber o que rola de melhor aqui na TVT? Acesse o canal Cortes TVT no YouTube. Lá você encontra os principais trechos de todos os nossos programas. Aí você aproveita e se inscreve no nosso canal. Nós vamos por um rápido intervalo, mas a gente volta rapidinho. Fica aí. Nós estamos de volta com o Transição, Trabalho e Tecnologia. Como diminuir a exclusão digital em um país tão desigual como o Brasil? Para essa análise está aqui com a gente o Rodolfo Avelino, que é professor do INSPER e especialista em cibersegurança. Mesmo com tantas limitações que a gente já discutiu nos blocos anteriores, sem esperar atitudes do governo, algumas iniciativas, inclusive vindo das quebradas, surgem para trazer respiro aos excluídos digitais e digitalmente. Então, a gente quer saber agora quais são os bons exemplos que poderiam ser replicados em todo o território nacional, talvez com algumas adaptações. Rodolfo, o que pode ser feito? O que pode servir de exemplo para o resto do país? Ótimo. Considerando a extensão territorial brasileira, de fato não dá para a gente pensar no modelo e replicá-lo. A gente conseguiu participar de um edital do governo federal, isso em 2010, e o projeto durou por três anos, até o final de 2012, chamado Telecentros BR. O Telecentros BR, ele conseguiu reunir entidades e universidades do Brasil, das regiões, das principais regiões, e ali forma-se um comitê para pensar essas estratégias, considerando as particularidades regionais. Dentro dos projetos que o coletivo já participou, esse modelo foi um modelo efetivo. A gente teve, simultaneamente, numa plataforma digital, aproximadamente 17 mil pessoas sendo formadas, não apenas numa formação técnica, mas numa formação cidadã, num questionamento sobre o uso das tecnologias e como elas estavam sendo inseridas para nós aqui no Brasil. Então, eu vejo que essa forma de trabalho colaborativa, ela acaba sendo mais efetiva e consegue ali atender a todas as particularidades. Existem projetos regionais que são efetivos também dentro daquela particularidade. Então, a gente tem projetos tradicionais, como a Rede Mocambos, a gente tem alguns projetos também que acabam atuando em regiões ribeirinhas e também na questão indígena. E aí eu destacaria um projeto chamado Proteja a Amazônia, que é um coletivo também, que nasce ali em Manaus, de um coletivo também que trabalhava com questões culturais, utilizando-se a tecnologia, e ali consegue expandir e atender, sobretudo, a região norte e nordeste. Que é bem precária nessa questão, né? Eles precisam muito de acesso à internet e não chega lá, né? Sim. Não chega de fato. Agora, quando você falou sobre esse projeto, sobre essa iniciativa, você disse a gente e citou o coletivo digital. Eu queria que você contasse como é que funciona o coletivo digital, como é que o coletivo faz para conseguir atingir o maior número de pessoas possível naquilo que a gente, a partir de agora, não chama de inclusão, mas de cultura digital, não é? E eu queria que você falasse também sobre por que cultura digital. Ótimo. O coletivo tem mais de 15 anos, é uma entidade com mais de 15 anos de idade. Ele surge para replicar alguns projetos que deram certo de inclusão digital, sobretudo os telecentros comunitários. A gente se propõe a ajudar algumas prefeituras, né? Desde a concepção e na implantação desses projetos culturais, né? E de inclusão. E como a gente mencionou no bloco anterior, a gente teve uma dificuldade das pessoas entenderem que elas não tinham a propriedade da tecnologia, né? Então, quando a gente colocava ali cursos de inclusão digital, a gente acabou afastando muitas pessoas que acreditavam estar inclusas digitalmente porque tinham habilidades para trabalhar com redes sociais, como WhatsApp, Facebook, e elas entendiam que estavam inclusas digitalmente. Então, a partir ali de 2014, 2015, a gente muda a nossa abordagem e propõe cursos para produção cultural por meio das mídias digitais. E aí a gente começa a utilizar esse termo de cultura digital, né? E ali a gente consegue trazer para a nossa sede, que é aqui em São Paulo, né? Que fica aqui em Pinheiros, pessoas que são também da periferia, artistas independentes, para que consigam ali conhecer e se aperfeiçoar em novas ferramentas tecnológicas. Olha só que interessante é isso e a gente gostaria de reforçar aqui no programa, que é a questão da cultura digital. A gente falou agora há pouco sobre a pessoa acessar uma rede social, um WhatsApp, um Facebook, achar que está incluída digitalmente e, na verdade, é mais do que isso. Você precisa ter a capacidade de lidar com plataformas, por exemplo, lidar com essa tecnologia, que a gente chama, inclusive, de Revolução 4.0, né? A gente pode chamar. Enfim, as pessoas precisam estar inseridas nesse contexto para poderem trabalhar, para poderem estudar e, nessa questão, a formação é algo que é fundamental, né? Ou seja, até para as pessoas que, não só para os jovens, para as crianças, adolescentes, enfim, para os jovens, mas para as pessoas de mais idade, como eu, por exemplo, né? É necessário algum tipo de política pública, inclusive, para que haja uma oportunidade de aprender a lidar com essas coisas. É isso, né? Sim. Até mesmo para que a internet não se torne um modelo de replicar conteúdos como são os formatos tradicionais, como rádio e TV, né? A internet se propôs a ser uma ferramenta de comunicação social, onde as pessoas que, naquele momento, eram só receptivas a informações, elas pudessem ali colocar a sua realidade, compartilhar a sua realidade. E hoje, a gente, numa crise institucional, sobretudo, onde o consumo de informação acaba sendo apenas as redes sociais, lá no coletivo a gente também traz essa possibilidade das pessoas produzirem os seus conteúdos, que podem ser da sua realidade regional, ou até mesmo algum conteúdo que possa ser combatido a uma desinformação, né? Que é o que hoje é chamado de fake news, né? Então, é empoderar as pessoas, empoderar os cidadãos. E a tecnologia, a tecnologia, a inclusão digital, ou a cultura digital, permite justamente isso, né? Que a pessoa interaja com aquele conteúdo para poder debater, fazer um debate, enfim, para poder contestar, para poder concordar, adicionar, se for o caso, né? Sem dúvida. E aí, André, talvez eu até ousaria dizer que aquela visão de tecnicista, de você apenas saber manipular softwares e equipamentos, que é o teor da inclusão digital, hoje eu entendo que vai além disso, porque uma pessoa que não tem essas habilidades, ela também está abrindo mão da sua privacidade, da sua segurança, porque hoje a gente vê a quantidade de golpes que são feitos por meio da pessoa não saber utilizar a ferramenta, né? A tecnologia, a forma como a vida dela, ela é invadida por meio de modelos de negócios, baseados em dados pessoais, então, quando você está excluso digitalmente, você também está vulnerável a essas minérias. Você não tem essa noção, né? Do risco que você corre. Você é especialista em cibersegurança, né? As pessoas realmente estão muito expostas. Hoje, você postar alguma coisa na internet, seja no Facebook, seja nesses aplicativos, no Instagram, por exemplo, você fica vulnerável realmente a golpes? Ou o golpe está aí, cai quem quer, como diz a frase popular? Hoje, a tecnologia, ela se tornou foco de fraudes, né? Os fraudadores, pela facilidade e a forma como você consegue chegar em zonas e limites que antes o fraudador teria problemas, a internet, ela permitiu a expansão desse tipo de crimes, né? E quando você... A tecnologia em si, ela é muito complexa, né? Você compreender como é que você, em fração de segundos, consegue acessar um site fora do Brasil, para muitos é incompreensível, né? Então, a complexidade tecnológica, quando a pessoa não tem a noção do que ela está utilizando, quais são os riscos da ferramenta, né? Dos seus dados pessoais, da sua imagem, do que ela está armazenando aquele dispositivo com informação, quando ela não tem noção do risco, ela se torna muito vulnerável. E aí, quando a gente fala de inclusão e da cultura digital, é justamente isso, né? Porque... Conhecimento, né? Sim. A cultura de segurança, ela não muda no digital. Então, a cultura de segurança patrimonial e física, a gente já tem uma noção muito boa, né? Você não sai da sua residência sem ter a certeza que você trancou as janelas e trancou as portas, né? Mas no digital, a segurança em que você deixar o seu computador aberto, quando eu falo aberto, é com os programas todos disponíveis ali, e vai tomar um cafezinho, se você não entender que aquilo é perigoso e a pessoa pode ter acesso ao seu navegador e acessar as senhas salvas, que você salva todas as senhas do navegador para ficar mais fácil a sua vida, é um grande problema, né? É aquele negócio, né? Você foi roubado com o seu celular, né? O seu celular está ali sem a senha, sem nenhum tipo de segurança, né? Dá no que dá, né? Você vai sofrer o golpe do Pix depois, com certeza, não é? Agora, o 5G está aí, né? O 5G vai chegar, muito se fala, a gente falou já sobre o 5G aqui no começo do programa, sobre o acesso, quem vai ter ou não. A reportagem mostrou que a prioridade deve ser para as regiões que hoje não têm acesso à internet. Existe algum ponto benéfico, alguma coisa positiva? Isso pode impactar no mercado de trabalho de forma positiva, por exemplo, a vida do 5G? Se ele foi implantado plenamente, da forma como a internet está hoje, favorecendo algumas regiões, sim. Ela vai permitir, de fato, que as pessoas tenham mais oportunidades, a sua qualidade é inegável, né? Tanto para a experiência do usuário, seja para ele fazer um curso ou para ele executar o seu trabalho, ou seja, um trabalho autônomo, fazendo algum tipo de exposição ou oferta por meio das redes, e também o entretenimento, né? Porque a internet é movida praticamente pelo entretenimento. Então, eu vejo, sim, que se plenamente ele for implementado no território nacional, ele vai trazer várias oportunidades, o que hoje a gente não tem disponível nas regiões remotas. Muito bem, Rodolfo. Agora, assim, para a gente... Surgiu só mais uma questão que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que a gente está num ano decisivo. Eleições em outubro, as eleições 2022 que vão renovar o Congresso, também a gente vai ter a chance de escolher o presidente da República. A exclusão digital, ela pode influenciar em alguma coisa no processo eleitoral? Pode mudar o rumo das eleições? Qual é a... Enfim, o que a exclusão digital causa no processo eleitoral, na sua opinião? É, ela já vem sendo praticada há alguns anos, no Brasil, mais intensamente nas últimas eleições presidenciais. é a forma como o processo de modulação. Primeiro, as plataformas digitais, elas permitem que as próprias plataformas, como o Facebook, como o Google, elas entendam muito bem o comportamento das pessoas. Desde o comportamento, as suas... A sua ideologia, aquilo que ela pensa. A sua ideologia, de fato, o Facebook, o Instagram, as redes sociais, elas... Com base naquilo que você sempre acessa, elas vão ter o seu perfil, né? O seu perfil. Muito bem feito, né? Então, isso permite a criação do que é chamado de bolhas, né? Então, ela permite para que quem tem recursos para isso, né? Isso não é qualquer pessoa ou candidato que consegue fazer isso, porque precisa ter muita grana, né? Mas quem tem recursos financeiros consegue alimentar esses grupos, essas bolhas, com informações que esses grupos... Que foi o que aconteceu na eleição de 2018, né? Sim. E essa eleição vai ser pior ainda. E aí, quando a gente está fazendo a abordagem para a exclusão digital, é justamente isso. A falta de compreensão do que é possível ser feito ou não, né? Então, a partir do momento que a pessoa não tem e não questiona o que ela recebe e como ela recebe, né? Que é o papel da exclusão, a gente vai ter um grande problema novamente. Bom, a gente está chegando ao final de mais uma edição do Transição. Eu quero agradecer aqui ao Rodolfo, que esteve com a gente aqui, batendo esse papo muito gostoso sobre a inclusão e exclusão digital, que, na verdade, agora a gente fala sobre cultura digital. Quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever o nosso programa, é só acessar o nosso canal do YouTube, Rede TVT. Participe também da construção do nosso programa. Você pode. É só dar um pulo nas nossas redes sociais e deixar seu comentário. Enfim, contar a sua experiência. A gente se encontra, então, na próxima segunda-feira ou, então, a qualquer momento pela internet. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho